Bom dia, nós hoje fazemos a prática do Tien Re Di, depois fazemos a prática do Nigo Molam. Então, Tien Re Di, nós começamos na página Rumbi, com o preço da linhagem. Tien Re Di, nós começamos na página Rumbi, com o preço da linhagem. Tien Re Di, nós começamos na página Rumbi, com o preço da linhagem. Tien Re Di, nós começamos na página Rumbi, com o preço da linhagem. Tien Re Di, nós começamos na página Rumbi, com o preço da linhagem. Tien Re Di, nós começamos na página Rumbi. Tien Re Di, nós começamos na página Rumbi, com o preço da linhagem. Tien Re Di, nós começamos na página Rumbi, com o preço da linhagem. Tien Re Di, nós começamos na página Rumbi, com o preço da linhagem. Tien Re Di, nós começamos na página Rumbi, com o preço da linhagem. Tien Re Di, nós começamos na página Rumbi, com o preço da linhagem. Tien Re Di, nós começamos na página Rumbi, com o preço da linhagem. Tien Re Di, nós começamos na página Rumbi, com o preço da linhagem. Tien Re Di, nós começamos na página Rumbi, com o preço da linhagem. Tien Re Di, nós começamos na página Rumbi, com o preço da linhagem. Tien Re Di, nós começamos na página Rumbi, com o preço da linhagem. Tien Re Di, nós começamos na página Rumbi, com o preço da linhagem. Amém. Mais frente na página 5b, tomada da repousa, Bodhichitta. Amém. 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 E te heredir a todos os budas bodhisatos que residem nas três direções dos três tempos, com completa sinceridade e dominante, a alegria do perigo dos materiais e machinados, de olores e desenhos lavados, perfumes, manjares, símbolos e excelentes. E no ar, o nosso semelhante, a sua sede, e desde o tempo sem princípio até agora, com repetir os dez atos não-de-forços e os cinco atos de corpos de consequência inicial, com conversos, todos os atos nocivos cometidos com a minha predição e nada pelas emoções perturbadoras. E eu exijo-me como mérito acumulado os três tempos, por tirar a vaca, praia de agudos, por isso, por isso, os tempos, os um dos e sete, que era o que nos direi na roda dos armas, dos leis, dos públicos, de finalidade e da humanidade, de acordo com a motivação e as faculdades e a compreensão dos seres, e no encontro o santo saia do nosso setor de atos, que eu ligo, se não, nos retirei-se para o meu plano, e de cor comparação ao alto do seu leito, para todos os seres submetidos no oceano e no sofrimento. Deus, pois, a 버�icei, nosulus, e noholders eus, nós, 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 que nos quantos que o é mais ou mais, nós, nós, para o ser de Deus, Deus, Jesus, a pó. Solva-dev-lo-lamar-chere-je, Solva-dev-so-yidhan-chere-je, Solva-dev-so-bhak-chor-chere-je, Solva-dev-so-yidhan-chere-je. Solva-dev-so-yidhan-chere-je, Ujje-tung-se-nchere-je, Solva-dev-so-yidhan-chere-je, Solva-dev-so-yidhan-chere-je. Gompokyo-lekap-se-ma-che-so Nam-ke-sang-ke-to-pra-che-ng-ke-lo Om-e-du-ne-che-ng-e-sak-pe-to Shidam-vang-ke-ng-yel-varake-gyur-te Tadadum-na-nyan-ve-sen-ce-nam-la-zo-kyo-kyo-chong-do-ke-va-shu Om-mane-pe-me-vo-to-me-tu-ne-le-ng-e-sak-pe-to Shidam-vang-ke-y一點-suk-ke Kekodung-ma-nya-ve-sen-ce-nam- SIN CHO BOTAN LÁ RUKE VÁ SHO O MANE PEME HO TO METUNE LÊNGYÊN SÁKVITO EMO ANGYETUN DROKE GYÖR TE LÊNKOS DUM MÁ NGYÁ VÉ SÉN CHE NAM GOM POI KYE KYE TRONTO KYE VÁ SHO O MANE PEME HO TO METUNE LÊNGYÊN SÁKVITO LÊNKOS DUM MÁ NGYÁ VÉ SÉN CHE NAM SIN CHO BOTAN LÁ RUKE VÁ SHO O MANE PEME HO TO METUNE LÊNGYÊN SÁKVITO LÊNKOS DUM MÁ NGYÁ VÉ SÉN CHE NAM 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 LÊNKOS DUM MÁ NGYÁ VÉ SÉN CHE VÁ SHO CHEN RÌNGYÉ GÁN CHE PÁT SÅN VÁ YÉ MÁ TÁ SÉN CHE DÔ NÁR DÔ VÁ TÁM ULM CHE YÉ SHOバ LÊNKOS DUM MÁ NGYÁ VÉ SÉN CHE NÁR DÔ VÁ NAM LÊNKOS DUM MÁ NGYÁ ZÉN CHE NÁM LÊNKOS DUM MÁ NGYÁ PÁT locations À LŊNKOS DUM MÁ NGYÁ VÉ SÉN CHE NĚCÁ NA Voltamos na página 8b. Vos suplico, Teredi, meu Lama. Vos suplico, Teredi, meu Itam. Vos suplico, Teredi, sobre todos os malos. Vos suplico, Teredi, meu refúgio, protetor. Vos suplico, Teredi, protetor contigo. Que me acerteis com compaixão, vencedor e compasivo. Que vocês, que é a consciência dos Mãos, são sábios de fim. E não há esses sofrimentos insuportáveis. Protetor, o rádio imposto, e brilho, protetor. Abençoar e para que eu, 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 Evito atos negativos acumulados desde o tempo sem princípio, por causa dos mortos que se nascem em invernos. Vós, os seres que sofrem com o fio do calor, renascer dentro de vós, e o idade do suprimo, como maneve mesmo. Evito atos negativos acumulados desde o tempo sem princípio, por causa da parede que se nascem em litrofamentos. Vós, os seres que sofrem com a sede e a fome, renascer na terra suprema de Potala, como maneve mesmo. Evito atos negativos acumulados desde o tempo sem princípio, por causa da invernos que se nascem em animal. Vós, os seres que sofrem com a sede e nascer dentro de vós, como maneve mesmo. Evito atos negativos acumulados desde o tempo sem princípio, por causa dos desejos que se nascem em animal. Vós, os seres que sofrem com a atividade cessante e ascensão de catarística, renascer na terra suprema de Potala, como maneve mesmo. Evito atos negativos acumulados desde o tempo sem princípio, por causa da invernos que se nascem em animal. Vós, os seres que sofrem com a sede e a fome, renascer na terra suprema de Potala, como maneve mesmo. Evito atos negativos acumulados desde o tempo sem princípio, por causa da invernos que se nascem em Deus. Vós, os seres que sofrem com a transmutação do estado de πεudores, renascer na terra de Potala, como maneve mesmo. Vós, os seres que sofrem com a sede e ganam a todas as seguintes, como atos e guarda os de medidas de que se levantem, que lhe apreceram o de onde está a vida suprema de cem sílabas, no ferro de direção. Pela força desta prece de lute da voz, supremo dos nobres, possam ser que sejam disciplinados e respeitarem a lei do carmo, desmossar-se nos atos virtuosos e para o bem dos seres dedicassem ao dar. Pela força desta prece do lado com benevolência no corpo da nobre e a raiz de luz, as aparências puras causadas pelos carmas, as perseguição e a condição purificadas. O mundo animado é a cor de Deus. O mundo animado, o corpo, a palavra e a mente dos seres são o corpo, a palavra e a mente do poderoso de Deus. A aparência são inteligentes e a limita e o estado dos dados da vacunidade. Agora nos recitamos o mandato de Tindra Di. 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 Mãni, bem-me, ômãni, 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 bem-me Sim. 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 Vem. Vem oh mané, vem oh mané, vem oh mané. Mani, vem oh mané, vem oh mané. Omanebime, omanebime, omanebime. Omanebime, 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 omaneb Amém. 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 sinais são o porto do nobre, todos os sons não podiam ser silvas todos os pensamentos são da grande sabedoria graças a esta virtude, tendo realizado rapidamente o poderoso Gerezi, posso reconduzir este estado todos serem sem exceção assim, pelo mérito desta meditação e recitação e eu de todos os seres do lado logo que deixarmos a existência impura possamos renascermos a corajamento de Teuatrim logo que nascemos possamos recorder completamente as eternas por um meio de uma nação e fazer o meio do próximo até a expressão Amor Dei Yogi No Jamsan 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 Em português, na página 13a. Em português, na prateira noroeste, país e o Diana, sobre a arte que muitos vestidos a flor de Lótus, maravilha, vós atingir-se o Espírito Supremo, sois renomado como o nascido Lótus, e está refodiado por um certo de muitas marcas, seguindo os vossos passos para os cantos, e me reconcebendo vossas graças, GURU PEMASI DEU 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 Amém. 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 Graças a esta virtude e tendo eu realizada rapidamente hoje em tema, posso eu conduzir este estado, todos seres sem exceção. Karma-pakmasya-dari-bhosa-dhissam. Amém. 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 Amin. Amém. Agora faremos essa aspiração do Niguma, Niguma Long, outro texto. Sangue na página 2, primeira linha. Aqui tem Sangue. Sangue na chancho simba tam jen la chakja lo chocyo de sum java nga cho ye tuje trin le pun sum chokpa. Da ke melam de da tam jen kun jitara tapas indur tu pas. Da ke melam de da tam jen du mu gu chime lama nyeng jie. Nam da lunga long jokanyam jokye jie mirar jinn le kye jie. Chira kun do nyen jie kum do jie lo pe lo pe te jen lama. Chira kun do rik sa ne me jie yang jie suk jie zik jie top de. Chirin korda long jie chunam kul bun jie drup jie kun jie kurwa. Nam da ke be chira tam jen du sim jen nam gie tom do jen re. Chis se yon tawa ming on jen me dun chodar kun da tum pa. Da ne kanya sim jie tam jen gie kun jari ne pun yi gyrnin. Nam da kankam do rik sa ne me jen kone jen du sim jen tak jie malu kong va. Nam da la pin parant du be choknam ta le ngang yi som me la chek to. Chirin kye jie mirar jie dam nang de ge pun sum chokpa. Nam da nangye yi shi noor bod dha gyurni godu tam jie yi la samah. Muzum chokpa pa me charbap ni sim je tam jen de la kubhash Da ni ni pe sa ju tam jen do do kun ni de tap ju ul pong Cheri ni me chodan long jo de nta si de le pung son chokpa Ki wa di tan ki wa tam jen do long jen nam ke ju la nangin Jin ba nam se cho cho tom jen chen faro jen jo do go mendor Orde cho na ma lu tam jen la chak do me pe sa ra pun son Thu sum se ja keel gra ma lu kun ge je tam ge tam chen ngon jen Da ni la son tri me lek jen se cho da larche jik ten cho chen Sa dien cho la do an kun go chen lek ve yen te ma lu rapzo Trito gom bra cho se zikun te chen na parche ke je min chun Nyanto tharche jen dhile che min kere tona ma lu min che to che A dee top ten te chen ma lu kun yen do pe gu ke je min kere So nyem po se te chen nyem pa tan tuto pum so ten pa song va Na ke jam ta nyin je ngon jure te khan sun sim che ma lu tam chen Jik la che che ne pa rapze ne pu je ma sin che ve ne pa Namsi che ve du che jirve che ne chun min chun chokur ngon chun Sukur ansha sünder lundo je kudun ring se do va tem pa Jalve zinkan ma lu tam chen du sang ye kalpe dun ye gya cho Unsan chur dee langha nyem pa ye kalpa gya cho dag ye chur chel Sinkan nam da gya cho ngon jure te chupan nam ta chera se me Sarnan gya cho tam chen rapto ni ishe gya cho ma lu topa Jalva gyatso osno ya ngon jure te nam ke ta cha chan pe yang to Dunaan gya do da gya cho te ne sim che ma lu sang ke sar gu Unsan julme nam dra chisindu tabda julme tinje ngon chun Sang ye kudan sing ka ma lu khandu je tin du ke che drupad Sim che khanda jasso ting ta na nam ke ta ta choye che min Dagi me la tinje dhile tin da pa che son me pa Shukur lo ju jalapame da chul ne do go rikon chukye jalsi Angnya singkat kun la van chur ne sim che ma lu de la kapha Onde so ni chen kalpa ye sim che dunga nyam da churve Dagi me cho jalpo gyur ne chan ke che ni la dunga se che Gye kalpe te kon churve che satun tarjo sirmo lom che Sarnan so ba khanya tris de ne cho cho do yam na ye chervas Sarnan so sim che chubad la chen ke kurve gyatso tongpa ma chur Dagi me tar tu sim che ma lu khan la khandu te la dertun Lo be lom su dubde te pa chujo te sum ja wa matu Dagi me la dagi me ra dunga ke jengi la sang ke sar gu Chisi kurva sim che ni ke parati zi tri le chum e ran shara Sim che ma lu min che do jie pe do de lundu kyun che me part Chujo te sum ja wa gya zo ye susu ke u chan jo sem pe Kalba ta mi sim che me la dunga chen ke ta che mo pal sang ke Chujo te sum ja wa gya zo ye sim che pa mi min che do jie Me la dunga ke du dunga ve dagi me la dunga ke jengi la gya zi tri le chen Ok, vamos agora voltamos na prática principal do Thien Rezi Na página 20A, indicatória final. 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 Na página 20A, indicatória final.